Bom dia os amigos que acessam o canal aqui eu adiço um avisozinho vocês eu acabo de comprar a máquina Smart 2 do Mercado Pago já vendi a minha a pessoa já saiu vendendo com minha máquina que eu desconectei a minha máquina e a pessoa já saiu usando ela tá então daqui a quando ela chegar eu faço um box eu não vou ter nem outra para fazer comparação porque eu já vendi essa é a ponte então que tá a tabela dela a as bandeiras que ela aceita e a máquina tá aqui com a configuração dela quando chegar tá aqui eu vou mostrar a vocês tá aqui ó em cima a compra confirmada você comprou a ponte Smart Smart 2 vamos avisar quando estiver a caminho pronto quando minha máquina chegar eu faço um box para vocês faço os testes tudinho eu atualizei minha máquina foi muito bom eu ter feito atualização era o que eu queria eu comprei a minha com chip da Vivo a minha que eu vendei tava com chip da Claro eu decidi comprar com chip da Vivo as coisas que vem nela e era isso que eu queria vamos aguardar quando chegar eu faço um box para vocês um grande abraço peço a vocês que compre a máquina deixa eu tenho uma parceria com o PagSeguro eu deixo o link aí do PagSeguro Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g ela tá 12 de 24 90 a Moderninha Smart em comparação essa daqui é outro modelo tá a Moderninha Smart ela é bem fininha é mais bonita que essa aqui porque ela é bem fininha mas essa aqui tem a tela agora do mesmo tamanho a tela e o tamanho é o mesmo tamanho só que essa aqui ainda mais grossinha a do PagSeguro é fininha fininha aproveita que tá um bom momento comprar 65% de desconto ela sai por por 12 de 24 90 do PagSeguro tá tá bem baratinha eu tenho uma minha desde o lançamento já vendei um bocado dela todo mundo quer aquela máquina que ela é linda demais tinha conta PagBank aplicativo de recarga de celular ela ela você pode fazer com CNPJ para citar os tickets de alimentação se você tiver comércio de alimentação tipo restaurante, soveteria, pizzaria e mercado é ela tem um aplicativo de recarga de celular a bateria dura três dias com uma bateria dessa dura três dias agora que a outra bateria durava só um dia essa dura três dias é deixa eu ver mais o que ela tem a gente que tem um PC Bluetooth, wi-fi ou a conexão da máquina do PagSeguro e essa aqui é 4G então a máquina tá aí no meu link no link da Moderninha Pro 2 Moderninha Smart 2 estão junto no mesmo link é você vai abrir você vai ver lá é só descer na tela que você vai ver a máquina mais lá embaixo qualquer pode comprar qualquer uma mas ela está lá embaixo você comprando ela ajuda o canal ou qualquer máquina que você comprar ajuda o canal mas independente aconselho a vocês que pode comprar a Moderninha Smart 2 ou essa daqui do Mercado Pago porque são as máquinas mais modernas que tem no momento e as máquinas mais modernas chama atenção do cliente é bom para você transacionar com com máquinas sofisticadas moderna e as máquinas são sua e depois se você quiser atualizar lançar o outro modelo você faz como eu faço eu vendo e já compra um novo modelo foi o que eu fiz eu não vou ter nem mais o outro modelo para fazer comparação porque o rapaz já agora de manhã já levou a máquina e saiu vendendo com elas água dele que ele vende água comprou água ele é meu amigo e ele já saiu vendendo que eu já liguei na conta dele foi assim e no PagSeguro também eu vendo as máquinas rapidinho que eu já tive sete da Smart antiga que eu comprei a primeira para mim aí depois foi tendo promoção eu fui comprando 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 a mesma coisa do PagFone quando o PagFone entrou eu tive várias máquinas do PagSeguro mas na verdade vendi tudo eu só fiquei com a Smart 2 porque ela é muito bonita eu acho super poderosa para mim a máquina mais bem desenvolvida o Mercado Pago lançou essa mas a do PagSeguro ainda é mais bem desenvolvida que ela porque a do Mercado Pago a do PagSeguro é bem fininha e ela tem outros aplicativos que o Mercado Pago não tem a máquina do Mercado Pago tá boa tá não é ruim não as taxas deles são compatíveis uma com a outra e eu gosto de vender as duas porque porque você tem a liberdade de revender sua máquina e tem a garantia a do PagSeguro é cinco anos a do Mercado Pago é menos três anos pronto eu agradeço a todo mundo que compra as máquinas do PagSeguro no meu link quando você compra ajuda o canal e se você comprar também a máquina do Mercado Pago também você ajuda o canal agradeço a vocês que comprar a máquina do Mercado Pago que essa aqui ó essa é a point smart a maquininha mais avançada do Mercado Pago para os seus negócios decolarem e eu vou te dar cinco motivos para você comprar a sua motivo 1 você recebe o dinheiro das suas vendas na hora em segundos tá na sua conta motivo 2 ela não tem aluguel e nem mensalidade comprou ela é toda sua motivo 3 imprime comprovante e tem reposição de bobinas grátis motivo 4 ela vem com plano de dados 4G grátis e ilimitado mas também pode ser usada com wi-fi e motivo 5 ela aceita as principais bandeiras do Mercado e aí curtiu os motivos então garanta agora a sua point smart essa é a point smart e aí 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 e aí